e aí galera beleza como é que vocês estão espero que estejam bem galera é hoje eu vou estar aqui jogando de fuzil beleza para vocês aí a pedido de alguns inscritos aí do canal pediu aí pra mim tá jogando de xm8 lmg eu vou tá com e eu vou tá aqui e eu voltar com essa beleza e aí é talvez do caramba fez que o cara tudo meu eu vou estar com essa beleza aqui pra vocês galera E pra quem não sabe aí, ai droga, a XM8 LMG, ela tem 75 de dano, 15 de alcance, 600 de cadência, 29 de prisão ao mirar e 14 de mirar, galera. E tem, possui ao total aí de 300 balas, beleza? E é isso aí, vamos lá. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer. E eu queria agradecer a todo o pessoal aí que tá aí, dando aquela força aí, que veio aí, eu publiquei lá na fanpage lá, que eu ia fazer a gameplay agora, com o review da arma aqui da XM8. Você vai gravar essa? Eu vou sim, tô gravando e tô falando. E você fez eu morrer. Vamos lá, vamos de gameplay, para de falar. E não, não vou conseguir fazer esse review. Beleza? Ai, droga, velho. Pô, eu ia dar um tiro na tua cabeça. Ia mesmo, ia mesmo. Nossa, saiu com o HS geral ali. PQ lá embaixo. Grenades. E aí, vamos lá. Lá, galera. Pedido de vocês, fazendo aqui essa gameplay. Galera, não importa não que eu tô muito bem, cara, porque... Ai, droga. Travei num negócio aqui, ó. Galera, liga não que eu tô meio travado, cara. É porque... Fei travado, ó. Ai, meu Deus do céu. Fei parado. Faz um... Ai, droga. Faz um pouquinho que eu tô parado, cara. Não tô fazendo essas gameplays aí. O canal tá... Sumiu. Parado esses dias. E o Danilo, parece que ele tá fazendo a gameplay, porque ele não para de falar, né? Esse é o Danilo Game, galera. Pra quem não conhece, é um dos parceiros do canal, um que me dá forças pra continuar aí gravando pra vocês. E, claro, vocês aí também me dá bastante forças, né? Mas eu falo assim, em questão de edições e questão de algumas coisinhas, que me ensina é ele, viu? Só tenho a agradecer. É nóis, tamo junto. Ai, resguei tudo! O cara tinha um de gordo, hein? Ai... Só porque eu tô vesgo? Cara, eu tô muito ruim, meu. Eu vou botar o silenciador pra ver como é que vai aqui. Tá bem bosta. Ai, velho, eu tô muito vesgo, sem skill, meu Deus do céu! Ai, cara, de fuzil, eu jogo um ruim ruim. Feito a arma, né, velho? Ah, papador! Eu gosto muito desse mapa, mas quase não, não, não jogo ele. Ah, não, velho, ela com o silenciador é uma bosta. Pelo amor de Deus, eu peguei o cara de costa aqui. Ah, o que eu falei? Peguei a... Mil balas. Posso aqui que eu acabei morrendo. Não mato. Ah, não, velho. Aí, ficar é melhor. Ah, não, velho. Ah, eu acho as duas muito boas, cara. É questão de saber jogar e controlar o recuozinho dela. Acho que é porque a RPK agora tá sem recuo, né, cara? Então, ela se torna uma arma muito feia, cara. Na realidade, não é nem recuo. Ela treme só, né, essa arma aqui. Ela só treme. Ela não tem recuo. Esse que é que embaralha a mira do jogador. Ela treme muito. Mas se souber atirar, ela vai dar bastante HS. Já deu uns 3, 4 HS aqui. Rapaz, olha uma arma que eu achei aqui no chão. Ah, velho. Olha, não, velho. O que me desanima nesse jogo é a merda do Netcode, cara. Que Netcode é esse, meu? Pelo amor de Deus. Não tem condições, meu. O que me desanima nesse jogo é o que eu faço? O que eu faço? O recuo dela também é bem baixinho, velho. Sabia que tinha um cara aqui. Ah, você é muito boa. Ah, você tá fazendo um freguesinho bom aí, cara. Nada, velho. Essa arma é muito boa. Ah, morri. Não deu. Ela carrega bastante rápido, velho. Ah, que mentira esse Tachi. Ah, mãe, eu morri lá pro game, lá do outro lado. Fomei a arma. Nossa, fila de ACR aqui no chão, velho. Vamos matar, amiguinhos. Vamos matar. Meus amores. Gol, gol, gol. Ah, meu, para, velho. É um strike zoando. O cara pintou me pegando na foca. Aonde que tava esse cara, meu? Eu ando um pouco cego, assim, meio variado das ideias, tá ligado? Pô, galera, desculpa aí por não estar falando muito. Perdões aí, beleza? Porém, eu tô concentrado aqui, tentando ganhar essa partida, que vai ser muito difícil. Ai, meu Deus, me cegaram, me cegaram, me cegaram. Vai ser muito difícil, galera. Muito difícil mesmo. E os caras lá estão dando uma taca na gente. Ai, droga, não põi, não põi, não põi, não põi, velho. Eu peguei aquele carinho. Eu peguei você. Peguei. É isso aí, galera. Gameplayzinha da hora pra vocês. Essa arma, XM8 LMD, ela não é muito ruim, tá? Vocês querem uma arma aí, porém, cara, tem... Tô, se sincero, cara. Porém, ela é boa, ela tem bastante bala. Ajuda bastante aí. Porém, eu acho que pra PvP, PvP aí, pra Team Draft Bat, tem umas armas bem melhores aí. Mas, o critério de vocês, é a minha opinião. Com certeza vai ter várias opiniões aí. Porém, ela é boa. Não tô falando que ela não é ruim, entendeu? Ela é boa. Mas, é isso aí, galera. Valeu. Até mais. Fui. Agradeço a todos que compareceram aí. Principalmente ao Danilo aí, que tá comigo aqui no TS. Beleza? E é isso aí, galera. Valeu. Fui. Tchau, Danilo. Tchau.